O vidro velhado, o paixão, o meu braço seio As flores, por todos os lados, a flor e dentro o meu beijo A dor vai curar essa parte de baixo O fogo tem outro lado de baixo As flores encheram de forte A dor vai deixar esse esporte 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 A dor vai deixar esse esporte